Música Qual é a relação entre a mulher e os sapatos? Um estudo realizado pela Giacomete Comunicação em São Paulo procurou desvendar esse mistério. E é pra falar mais sobre o assunto que eu converso agora com o coordenador dessa pesquisa, Dênis Giacomete. Boa tarde, Dênis. Um prazer recebê-lo aqui no Revista da Tarde. Boa tarde, Dênis. Um prazer recebê-lo aqui no Revista da Tarde. Prazer estar com vocês. Dênis, como que surgiu a ideia de se fazer esse estudo comportamental das mulheres em relação aos sapatos? Conta pra gente como que foi feito esse estudo. Essa é uma ideia que, baseada num princípio da Giacomete, que toda a nossa prática, Dênis, ela é baseada em evidências, em comprovação, em estudos. Então a gente, a cada dois anos, realiza pelo menos dois estudos de importância que colaboram com a produção de conhecimento para isso e aquele segmento de mercado. E a gente achava que seria bastante rico para o nosso conhecimento entender um pouco mais desse mundo fantástico, né, que é a relação da mulher com o calçado. E ainda outra, os resultados foram muito ricos e com certeza contribuíram pra gente ter a melhor compreensão do que acontece no dia a dia nessa relação entre a mulher e o calçado. Sim. Como é, então, que elas veem o sapato? É um acessório, é considerado mais do que isso, até um símbolo de poder? Como é que as mulheres encaram o sapato? A gente, se comentou, a primeira fase de estudo, consistiu em um estudo que a gente chama etnográfico. Nós visitamos durante duas, três horas, 12 residências, famílias, e enquanto ficamos lá, essas duas, três horas, a gente via conversando com a mulher, né. E a primeira coisa que a gente observa é a forma como elas falam, com que o olho chega brilhado, né, a gente sente que tem um amor nessa relação, claramente, existe um fetiche, um sapato, e que ele, de certa forma, alguns consideram até como uma coleção, né, quando elas nos apresentam, é quase que uma apresentação, olha a minha coleção, né, como eu cuido bem deles. A gente chegou, por exemplo, em residências da classe C, a encontrar 20, 25 pares de sapatos bem atualizados. Então, é só o primeiro impacto, um impacto muito legal de observar, né, essa relação bastante rica, que também ocorre no vestuário, mas nos sapatos ele é mais acentuado, esse comportamento mais íntimo, vamos dizer assim, porque existe através do sapato a possibilidade de me diferenciar mais, existem muitas opções, muita variedade, né, então, tem que sair fora dos estilos existentes e cria meu próprio estilo, a minha própria marca. E quantos pares, mais ou menos, você falou aí que vocês chegaram numa residência de classe C e que a pessoa tinha 25 pares, né, mais ou menos essa era a média, foi a média? Nossa, é muito sapato! Isso tudo para, simplesmente para dois pezinhos, né, 120 pares de sapato. Agora, como que são, hein, os sapatos favoritos das mulheres? Elas revelaram? Eles dependem do perfil, do comportamento psicossocial, para a gente dizer, dessas mulheres, né. Tem aquelas que são as que a gente chama as mais ousadas, as mais curiosas, que então estão alternadas, assim, que tem na moda e querem, são compulsivas em comprar aqueles sapatos que estão na moda. Então, elas, isso existe na classe C, na classe D, na classe A, mulheres com esse comportamento. E também, existem aquelas que são mais conservadoras, falam, não, deixa eu esperar ver se aqui é certo, se as pessoas mesmo gostam, depois eu vou usar esse sapato, sim, mas primeiro eu não quero ver se alguém está usando, porque eu não sou mais insegura, não quero me arriscar, né. E, também, depende de um estado de espírito, né. Tem mulheres que gostam de comprar, que é o maior prazer em comprar, se sentem poderosas no momento da compra, quando elas estão contentes, felizes da vida, né. E quando, e outras que, ao contrário, quando eu meia futequinhas, leio o balão, 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 o balão está abaixo, então, elas falam, bom, vamos às compras, né, com uma forma de compensar-se própria pela batalha do dia-a-dia, pela luta do dia-a-dia, e aí, torna-se uma situação prazerosa. E aí, ela pode, então, comprar um sapato pra noite, que são sapatos de salto alto, né, e que, então, ela vai poder parecer um pouco mais a sua sensualidade, né, a sua elegância. A maioria, 70%, falam que compram sapatos de salto alto, e, por isso, acham que isso fica o mais elegante. 20% acham que ficam mais sensuais, né. Tem umas que preferem as mais ousadas, as mais festivas e tal, vamos dizer assim, E preferem o sapato alto utilizar o dia inteiro. E isso tem na classe C, na classe A, tem na classe A. E outros, não, 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 não pra trabalhar, quero conforto, quero ter elegância, mas, é a noite que eu vou pra farra, que eu vou pra festa, que eu vou sair, então, eu vou usar o sapato alto. Então, existem grupos, né, que se comportam de formas diferentes, e a partir daí, é lógico, E estimulam comprando isso, aquele tipo de sapato, conforme um estado desfísico, conforme uma situação particular dela. Certo. E isso também foi bastante rico perceber o que a gente chama de tribos, né? Cada uma se comporta de um jeito dentro do mesmo objeto de compra. Mas geralmente as mulheres são apegadas também à marca do sapato? O que elas levam em conta na hora de comprar? Ah, boa pergunta. Em primeiro lugar, é levado em conta a qualidade. Que está embutido, isso de qualidade, o caimento do sapato, o quanto ele é confortável e a durabilidade. Quer dizer, pelo acabamento eu vou perceber se ele é durável ou não. As pessoas têm a intuição e essa percepção de que pelo acabamento eu consigo, então, saber se ele é um sapato de qualidade ou não. E depois vem o design, né? Em seguida vem o preço, por verdade no meu bolso ou não. E, por último, a marca. Porque se ela está indo comprar um sapato e tem em mente uma marca planejada, ir até aquela loja, no caminho, se ela passar por uma vitrine e ver uma coisa bonita que atraia ela, e a vitrine tem um papel fundamental nesse processo, ela vai entrar naquela loja e aí vai abrir mão daquela marca que ela tem na cabeça, principalmente, para adquirir aquele calçado. Então, a marca que fica com mais reconhecimento, que é mais conhecida, não tem mais de 30% do mercado, entendeu? De lembrança. Olha que interessante. Pode falar? Pode, pode continuar. É, então, a marca mais, como eu estava dizendo, a marca mais conhecida não passa de 30%. E as pessoas não são fiéis à marca. Ela tem um clubinho de marcas na cabeça, que ela frequenta, ela vai ver essa, vai ver aquela e tal, mas se aparecer uma oportunidade, uma coisa mais atrativa, com certeza ela vai parar e comprar. É verdade. Se viu, gostou, o coração bateu forte lá, compra, não é isso? Pronto, aí não tem jeito, né? E algumas falam que, olha, pra mim é compulsivo, não tem como segurar, eu sinto, no momento da compra, às vezes até me cansa e tal, mas quando eu saio da loja com a sacola na mão, eu me sinto poderosa, eu me sinto forte, né? A autoestima se eleva. Que interessante. É, 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 é muito gostoso, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso, essas particularidades. É, bacana demais. E qual que é a melhor forma, Denis, de se escolher um sapato, hein? Ah, é, eu utilizo esses critérios que eu falei, quer dizer, o primeiro, de fato, é pela qualidade, entendendo-se por qualidade, acabamento e conforto, né? Porque o acabamento, o mesmo, implica, tendo bom acabamento e melhor durabilidade, né? Eu acho que elas são sábias, estamos comprando bem sapato. Agora, você acha que a indústria está preocupada em atender essas necessidades da mulher? Porque, eu fico vendo, às vezes a gente vai comprar um sapato, ele é lindo, mas não é nem um pouco confortável. Ainda tem muito sapato bonito, de boa qualidade, mas desconfortável no mercado. Você acha que a indústria está preocupada com isso, em atender essa questão do conforto também hoje, priorizar o conforto? É uma boa, excelente pergunta. Porque o primeiro, né, e por muitos séculos foi assim, mas só hoje, quem desenha sapato, na sua maioria, são homens, né? Que lá na área média, por exemplo, que a gente está bem distante do exército, ele projetava naquele sapato uma imagem do que ele queria e esperava da mulher. Era uma representação dele, né? E hoje em dia, isso também acontece, a maioria dos designs dos sapatos são homens. Então, muitas empresas perdem oportunidades em duas frentes. Primeiro nessa questão da farâmica, que é o conforto, com vários números que a gente percebeu, é possível, com problemas, né, nos pés, por conta dessa falta de conforto. E, de outro lado, uma oportunidade gigantesca, que se refere a números 38, 39, 40, 40, 32, a numeração. Porque, imagina-se que o ideal é fazer o sapato na faixa dos 35, 37, 38, e se perde, tendo oportunidades de mercado, e não se considera essa possibilidade, né? As mulheres estão crescendo mais do que as gerações anteriores, estão ficando mais altas. E, também, segundo o IBGE, 4,3% para 10 mulheres, 4,3% são um pouco fortinhas, um pouco gordinhas. Então, os sapatos, muitas vezes, não são confortáveis, porque se respeitam, né, de um lado, as necessidades da mulher, e de outro, até a característica biofísica, que está cada vez evoluindo. Mas, as empresas estão perdendo, sim, oportunidades de negócios e servindo para as pessoas, né? Então, cinco sapatos, 40, 41, mas dois ou três opções, de um geral básico, são firmes, e pode ficar certo vicioso e ruim, né? Portanto, a questão que você colocou é muito importante, sim, tem muita oportunidade para as empresas olhar com mais carinho, observar com mais marinho, ouvir, principalmente, o seu cliente, né? Quer dizer, para a gente, se fizer com o que a gente fez, o que a gente acabou de fazer, quer dizer, vivenciar esse problema dentro da casa das pessoas, é muito rico, é prazeroso, e toma-se o processo de desenvolvimento de produtos, de um sapato, de um papel que tem, muito rico. Então, temos que ouvir mais os nossos clientes, temos que ouvir mais as mulheres, que estão na questão do papá, com certeza. Pois é. E vocês pretendem fazer o que com essa pesquisa, Denis? Ela vai ser usada de que forma? É, de um lado, a gente, por exemplo, uma pesquisa antes dessa, a gente fez um estudo sobre, é uma pergunta interessante, né? Na sua vida toda, teve alguma pessoa, algum autor, né? Algum livro, algum professor, que impactou na sua vida de forma positiva, que a partir desse impacto você transformou a sua vida, é um estudo que a gente chamou de quem que inspira, né? Então, é um estudo, assim, de características mais abstracas, né? Mais filosóficas, sociológicas, psicológicas. Então, a gente pega esse estudo e compartilha com a imprensa, compartilha com nossos clientes, compartilha com a universidade. E a mesma coisa foi feito com os sapatos, né? Quer dizer, compartilhamos com empresas produtoras, compartilhamos com universidades, com a imprensa. Mas, a gente acha que, de alguma forma, a gente está compartilhando informação, assinando as pessoas, de alguma forma, a se autoconhecerem melhor, né? Parar o melhor para a vida. Então, tem que dizer que, a cada, todo ano, a gente elege dois temas e produz dois estudos profundos sobre esses temas para ter esse objetivo de assinhar as pessoas com seu autoconhecimento. Muito bacana, Denis. Olha, então, eu agradeço muito, tá? A sua participação aqui, né? Com a gente aqui no Rio de Janeiro da Tarde. Foi um enorme prazer recebê-lo, tá? Obrigada pelos esclarecimentos, por tudo que você falou aqui pra gente, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde, boa tarde aos seus ouvintes também. Muito obrigado. É um prazer, Denis. Um abraço.